Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar a respeito de uma prática, talvez aí possa ser o seu caso, mas se não for, assista para você pegar como dica, porque certamente muitas pessoas têm esse hábito, ou como algo momentâneo, que esteja fazendo por agora, por um momento, ou como realmente algo que a pessoa faz há muito tempo, ou seja, talvez seja algo já internalizado, que a pessoa adotou como um hábito, por entender que aquilo seja saudável, de repente por entender que aquilo vai ser interessante para emagrecer. Então, calma que eu vou explicar tudo. Antes, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo, se você ainda não deixou, deixe agora. Se inscreva no canal, faça parte, depois de se inscrever, ative o sininho e selecione a opção todas, para que toda vez você receba uma notificação quando eu liberar um novo conteúdo por aqui. A coisa em questão que eu vim relatar aqui, é um hábito de a pessoa fazer um lanche que consista apenas com a presença de uma fruta. Inclusive, comente aqui embaixo se você está fazendo, ou já fez, ou se conhece alguém que tem esse hábito de fazer um lanche. Pode ser um lanche da manhã, ou um lanche da tarde, enfim, uma refeição. Eu estou colocando um lanche porque eu acredito que ninguém vai almoçar uma fruta, né? Então, geralmente, quem faz isso, faz isso no lanche. Mas, poderia ser qualquer refeição, da pessoa fazer naquela refeição apenas o consumo de uma fruta. Pode ser uma banana, ou uma maçã, pode ser qualquer fruta. Por exemplo, uma fatia de melão, entendeu? A maioria das frutas, pessoal, são fontes basicamente de carboidratos. Tem exceção? Tem. Mas, a maioria não tem fonte significativa de proteínas, nem de gorduras. Portanto, sendo fontes primordialmente de carboidratos. O que não é nenhum problema. Mas, pensando, por exemplo, que essa estratégia é adotada muitas vezes por pessoas que querem emagrecer por conta própria, que devem imaginar o seguinte. Ah, se eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos. Então, se eu vou comer só uma fruta, é só um alimento. É certeiro que isso vai ajudar a emagrecer. Afinal de contas, o problema de engordar é justamente o quê? Comer demais. Se eu estou fazendo um lanche, uma refeição, que só tem um alimento, que é uma fruta, eu estou fazendo o certo, provavelmente, porque eu estou comendo só um alimento. Menos do que isso seria não comer nada. E não dá pra ficar sem comer nada. Então, uma frutinha ali deve ser o que eu devo estar fazendo de correto. A princípio, você pode pensar isso e talvez tenha ali uma teoria lógica. Porém, a nível prático, é fundamental que as refeições tenham ali uma maior diversidade de nutrientes do que apenas, por exemplo, o que vai ter em uma fruta. Uma fruta é um alimento, sim, é uma opção natural, saudável, e realmente deve fazer parte de uma alimentação saudável. Quanto a isso, nenhum problema. Mas, repito, é necessário ter uma diversidade de fornecimento de nutrientes para o corpo ao longo do dia. Se você, em uma refeição, se limita a ingerir apenas uma fruta, aquela uma fruta não vai ter tantos nutrientes em grande quantidade assim. Então, nesse caso, é importante pensar globalmente. E não apenas, ah, eu quero emagrecer, então eu tenho que comer menos, então uma fruta é o que vale, porque é uma refeição leve. Cuidado, porque você pode entrar em deficiência nutricional, por você estar ingerindo poucos nutrientes. Então, você tem que pensar no todo. Se você quer emagrecer, mas qual é o caminho para você emagrecer e ainda manter a sua saúde em dia? Entende? Tem que ter esse equilíbrio aí. Mas voltando à questão, né, de que a fruta geralmente não tem gorduras, não tem proteínas. Então, nas refeições ao longo do dia, o ideal é que você tenha um bom fracionamento de proteínas. E nesse caso, o que eu estou querendo dizer é que é fundamental que haja a presença de proteínas em todas as refeições. E isso é claro. Cada caso é um caso, deve ser avaliado por um nutricionista e as orientações específicas sendo feitas condizente com cada caso. Mas aqui eu me refiro à maioria dos casos das pessoas, né. Isso, o que eu falei aqui, vale da importância de ter proteínas em todas as refeições bem distribuídas ao longo do dia. Ainda mais em pensar no emagrecimento. Uma pessoa que queira emagrecer e adota esse hábito não está fazendo a melhor das escolhas, né. Consumir uma fruta em um lanche. Na verdade, melhor seria se a pessoa consumisse, sim, até de repente essa fruta. Porém, combinando com algum alimento a mais ou alguns alimentos a mais ali presentes naquela mesma refeição. Contendo, por exemplo, proteínas, fibras para diversificar mais os nutrientes disponibilizados para aquele organismo naquele momento. Mas também porque esses outros nutrientes aí, fibras, tudo bem que fruta, né, naturalmente ela tem fibras. Mas eu quero dizer assim, incrementar ainda mais, tá. E pensando também nas proteínas, que como eu falei, né, as frutas geralmente não tem fontes além de proteínas de forma significativa. Então você também acrescentar outros alimentos vai fazer com que essa ingestão maior proteica aí vai te dar um benefício de maior saciedade. Se você é uma pessoa que quer emagrecer e se limita a uma fruta, muito provavelmente você vai ficar com fome pouco tempo depois. Consumir uma fruta não segura a fome de ninguém, ou quase ninguém, né, enfim. Depende muito do esforço que a pessoa tem, né, de gasto energético, de esforço físico. Então tudo depende disso também. Mas geralmente uma fruta não vai fazer você ficar bem alimentado, bem nutrida, né, enfim. Por 5 horas ou até nem precisa de tanto, né. Muito menos tempo do que isso você provavelmente já vai sentir fome. Então é importante que... Eu estou citando aqui o exemplo do emagrecimento porque basicamente é algo que é o que mais é recorrente. É o que é um objetivo mais comum da maioria das pessoas. Claro que cada pessoa tem, né, o seu objetivo. Mas eu estou associando esse exemplo desse hábito de consumir apenas uma fruta em uma refeição com essa necessidade de emagrecer. Porque eu acredito que seja um exemplo que eu tenho que citar para que as pessoas consigam, né, no caso vocês aí que estejam me assistindo, vocês consigam visualizar na prática o sentido do que eu estou falando, tá. Mas isso poderia valer também para outros quadros clínicos também. Mas nesse caso, por exemplo, do emagrecimento, como eu bem expliquei, não faz muito sentido você consumir só uma fruta porque provavelmente não vai ser a estratégia mais adequada. Porque não vai te dar saciedade como você precisaria. Provavelmente você vai ficar sofrendo com fome ao longo do dia e esse não é o objetivo de um emagrecimento saudável. Você tem que emagrecer, mas comendo. E aí você tem que comer. E olha só que bacana. Eu estou até mesmo entre linhas dizendo que você para emagrecer, você pode emagrecer comendo mais do que somente uma fruta. Então, olha só que bacana. Não necessariamente para você emagrecer, você tem que sair cortando os alimentos da sua vida, né. Comendo só um pouquinho, um pouquinho de nada. Você não é um passarinho, você é um ser humano. E se você principalmente é uma pessoa adulta, você tem uma necessidade de ingerir calorias que é diferente de um outro ser vivo que seja menorzinho, entendeu. Que demande menos de energia, de menos gasto energético ao longo do dia. Então, cada ser vivo tem nenhuma necessidade. E certamente uma fruta não vai te deixar com um bom suprimento de energia e de nutrientes por muito tempo. Caba caso é um caso, como eu já falei. E nesse quesito do emagrecimento, realmente é meio que algo desnecessário. Porque a pessoa vai ficar com fome, sofrendo, repito, de forma desnecessária. Porque ela poderia ter se alimentado mais, que seria algo agradável para aquela pessoa. Porque geralmente quem tem essa coisa de querer emagrecer, né, assim... Geralmente é aquela pessoa que gosta de comer bastante, às vezes. Então, olha só, pra que esse sofrimento de você ficar se privando de comer, sendo que você poderia até comer mais, e até nesse comer mais, tendo um resultado melhor para o seu emagrecimento. Na teoria, talvez, não teria muita lógica. Na teoria, talvez, comer menos uma fruta seria o que teria mais lógica. Mas às vezes, na prática, a teoria é outra. Então, eu espero que você tenha entendido esse vídeo, a mensagem que eu quis passar nele. Se você entendeu tudo e gostou, deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado nos comentários. Me inscreva se você gostou, participe. Qualquer dúvida também, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo, porque, como eu falei, né, às vezes não foi o seu caso, você nunca fez isso. Não é a sua realidade de ficar comendo só uma fruta. Mas, se você conhece alguém que tem esse hábito, manda essa pessoa vir aqui assistir esse vídeo, porque é interessante, vale a pena a reflexão aí. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal maravilhoso. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.